Olá, eu vou falar a verdade, tá? A verdade é que esse canal aqui, ele é pra ser de vlog. Todos os meus problemas seriam resolvidos, porque ele é igual ao Word, são dois canais iguais. Você não acha, cara? Sim, verdade. A verdade é que eu sou acomodado. Me dá trabalho pensar em coisas pra fazer em vlog. Então eu não faço, aí eu fico... Meme, meme. Ali, ó, achei um meme. É um conteúdo fácil de fazer e você fica na acomodação, não é verdade? Pô, cara, tu me ofendeu três vezes. Uhum, em vlog você tem grau em perna. Tá me ofendendo mais, tá me ofendendo. Eu lembrei que minhas pernas doem quando eu gravo vlog. Peraí, vai pro lado. Que lado? Pra cá. Vai assim, ó. Mas é, eu vou agora tentar gravar mais vlog. Eu combinei até com os garotos. Caralho, mané. Se liga. Partindo do pressuposto que um pênis tem duas bolas e uma base... Hum, não ficou um pau legal, né? Depende do pênis, né? Tem nem todos que tem duas bolas. Fica uma zinga. Tem gente que nasce com três, com uma... Né. Tem, pô. Seria deficiência, né? Ué, mas deficiência existe. Eu já conheci gente que tem uma bola só. É? É. Deplorável, né? Ridículo, né? Cleber, o que que nós vamos fazer hoje? Hoje, eu não sei. Me chamou pra jogar videogames e... É isso. Botei o Kunek. Pota merda, cara. Cara, pior que sempre que tu vem aqui, tu bota o Kunek, né? Sempre. É pior aqui, né? Sem exceção, velho. Eu não botei o pau aqui também, não vejo? Não, o pau acho que não. O pau não? Não, não é uma boa ideia. Ô, João, você está no meu vídeo. Então, sinta-se à vontade. Eu estou há tanto tempo fazendo isso. Minha coluna está doendo. Sério? Eu estou com um doendo. Eu estou assim, ó. Noite dos Brothers? A mulher, será que ele está me traindo? Os caras dançando no K-Kun, velho. Léo, por favor, está a 1 hora no ensino. É, velho. Você falou que hoje é essa noite dos Brothers. Pô, eu estou cansado. Se vocês tivessem um poder. Toda vez que você der uma mamadinha, vocês ganharão uma boa notícia. Aí tem que conseguir mamar. A notícia é equivalente ao tamanho do pênis que você mama. Se mamar um pênis pequenininho, a notícia vai ser, sei lá. Ah, você ganhou um bônus de mil reais aqui na recarga... Na recarga da Vivo, sei lá. Uma coisa meio bosta, assim. Pegou mil reais de crédito na Vivo. Se tu mamar um pirocão, pô, talvez tu ganhe um carro na Trimania. Ah, mas eu não joguei na Trimania. Foda-se, tu teve sorte. Porque o pau que tu mamou vai te dar essa sorte e aí tua mãe jogou por ti, sei lá. Tá, mas a notícia boa vai ser só referente a mim? Sim. Ou tipo, ao mundo? Sei lá, se você mamar o pau, a fome no mundo acaba. Foda-se. Depende, se matar a fome no mundo te deixar feliz, genuinamente... Não. Mas assim, o desafio é esse. Tem que mamar pau. Se você ficar mais de um mês sem mamar pau, vem uma notícia ruim. Foda-se. Uma mamadinha pode resolver a tua vida. Sei lá, um milhão de reais. Se for um pirocão. Mas... A notícia ruim pode ser, sei lá. É. Ficar sem ser mamado por 30 dias, pode ir. Não, não é ser mamado não, mano. É botar a boca na pica. Mas eu posso escolher a pica? Você deve, né? Pode ser a mesma pica sempre? Pode. Se tiver uma pica parceira. Se for a pica do Matias. Cara. Eu devido com ele o que eu ganhar, se for dinheiro ou algo do tipo. Não, isso não pode. Não pode? Não, isso é burlar o sistema. Tem que conquistar ele. Tem que conquistar ele genuinamente. Tá, mas com o dinheiro eu posso comprar, sei lá, um carro pra ele. Se ele não souber por que ele ganhou um carro do nada, sim. Ah, e tu não vai saber que eu tô mamando ele e... Não, ele tem que acreditar que tá mamando ele porque tu gosta. Cara, ele vai achar que eu sou gay. Tem que mamar pau genuinamente, velho. Pô, e tem uma pegadinha. Se tu conseguir mamar o teu próprio pau... Uh! Serve. Acabou. Faço cirurgia, andando a costela, e mamar um pau. Será que, pô, aí é muito fácil, né? É muito fácil. Pô, aí tu resolveu o mistério, né? É melhor comer vagina, né? Não é melhor não. Mas vagina, tu vai perder dinheiro, não vai ganhar, né? Mas tu pode mamar o pau e depois mamar vagina. De graça, foda. Mas tu fica rico se mamar uma vagina. Não. A riqueza é subjetiva, porra. Porra, aí tu mandou muito bem, cara. Cara, se tu mamar um pirocão, tu pode ganhar um milhão de reais de um dia pro outro. Vai acontecer alguma coisa boa na tua vida. Assim, não é só dinheiro, tá? É porque eu só penso em dinheiro, né? É tudo que importa pra mim. Mas, se vocês, sei lá, derem muito valor pra... Pô, eu quero... Tá dizendo aí, ô palhaço? O maior papo de pirocco é a música do Donkey Kong. Mas, ô João, se tu quer muito mamar uma vagina, talvez mamando um pau tu consiga mamar três vaginas. Porque a vida vai te dar essa notícia. É o que tu mais quer, entendeu? Isso é bom. Então tu mamaria pau? Aham. Mas, ó, tem um detalhe. Qual que é o detalhe? Se tu vai mamar pau em 30 dias, porque tem que conseguir mamar um pau, né? Não deve ser fácil mamar um pau. Ah, é, pô? Cara, eu tenho certeza que o Matias deixaria eu mamar o pau dele. Eu não tô nem brincando. Cara, pior que eu também acho. O Matias deixaria... Ele não comeria. Cara, eu acho que realmente o Matias deixaria eu chupar o pau dele. Tô falando... A primeira pessoa que vem na minha cabeça, pô, se eu tiver que mamar um pau, quem vai ser? Matias. Se tu tivesse que escolher alguém daqui, dessa casa, pra chupar o pau... Alguém daqui? Quem será? Você tem dois? Então, eu chuparia o meu pau ou o do João. Não, mas aí, qual é a consequência de não mamar um peru hoje? Não, tem que escolher, cara. Mas e se eu não escolher? Arramatando a tua cabeça, cara. Pô, vai me matar? Eu não, ele. Seja patriota! Aí, tipo, eu tenho um vídeo que no início eu comecei definindo o PlayStation. Aí, no mesmo vídeo, no final, eu defendi o Xbox. Pra ver os comentários, cara. O pessoal... Eu nem jogo videogame. Cara, isso é bom pra ver a quantidade de pessoas com 16 anos que acompanham o teu canal. Porque todo mundo sabe que o PlayStation é muito melhor, né? Olha esse controle anatômico. Cala a boca, o Xbox é muito melhor. Eu só não comprei porque eu não tenho dinheiro. Senão, eu compraria. Mas o Xbox é mais barato. Meu pau, eu não tô sapato. Seu cachista, sonista. Você sabe muito bem que tem pessoas que não tem pernas pra poder usar sapato. Tem muitas pessoas que não sabem, não conseguem saber muito bem. Tem pessoas que têm problemas mentais. Que time que cada um escolheu? E eu quero argumentos do motivo plausível. Eu sou PSG e eu escolhi porque tem um Neymar. Sim, eu não entendo de futebol. Eu torço pro jogador. Ai, ai, ai. É, eu não sei muito bem o significado da palavra Sevilha, mas... Mas acredito que vai ser um bom jogo. Mas tu esboa é confuso, né? Cara, tu realmente escolheu Sevilha, viado. Não pode ver, viado. Imagina o teu filho vendo isso, cara, que há 10 anos. É, cara. Pô, essa é uma preocupação verdadeira que eu tenho, cara. Eu vou fazer questão de mostrar só os seus podres pra ele como tiver a idade. Cara, imagina ele abrindo o YouTube e vendo um RP nosso. Mas, vovó, por que você tá dando a buceta pro Bolsonaro? Ou ele vai deixar da hora, ou ele vai deixar uma merda, tipo... A gente vendo o nosso país dando... Zorro total. Tipo isso. É, porque o humor dele vai ser, tipo, os... Com peixe dançando. Mas isso é o nosso humor. Pô, já é, né? Pô, o goleiro Bono. O goleiro Bono do Sevilha famoso, ele defendeu o Bono. É porque eu gosto de paçoca. Pô, rapaziada, mas é pior que eu fico indignado de verdade. Tá, o Kleber, o Kleber é agressivo, cara. Claro, porra, ele tem o Neymar, o Messi e o Mbappé no time. Tu escolheu o Sevilha com o goleiro Bono. É todos eles contra o Bono. Caralho, João. Tá achando que... Isso, João. Toma, então. Caralho, cara. Cara, será que ele vai conseguir chegar ao gol? Ele anda pela ponta... Pô, ele estragou tudo. Neymar Jr. Corre pela ponta esquerda. Ele se infiltra e toca pro Mbappé que fez um gol no Bono. Ó o Bono puto ali, ó. Ô, João, na próxima não escolhe o Sevilha. É a dica que eu dou. Olha aqui, filho da puta, se ia bapá. Ia bapá. Ia bapá. Ia bapá. Galera, a gente precisa ver isso. Calma, abre aí. Mamãe. Olha, filho, já conversamos sobre isso. Mamãe. Tá bom. O goleiro Bono retomou a bola, mas de forma equivocada. Desta forma, o Neymar Jr. tocou por Mourinhos, que com o Dinal Messi tocou de forma muito suspeita por Mbappé, que fez esse lance maravilhoso. Está registrado na história do YouTube agora. Ô, Bolsonaro, com o meu cu. O pênalti foi em cima de mim e eu acho que não foi pênalti. Cara, nada a ver. Sabe por que eu peguei no pau dele, cara? Você pegou três vezes, cara. O meu cu piscou. Tudo bem? Tudo bem, assim. Meu cu piscou. E agora? Como é que isso? Eu só queria pegar no pau. Tudo bem? Porque eu gosto de pau e ele vai errar o quê? Filho da puta. Ih, caralho. Como é, mano? Eu imagino que tá nervoso, cara. Eu não sei o que tá acontecendo. Você é puta. Você é o filho da puta. Você é o filho da puta. Ô, João. Cara, que desgraçado. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Parece que... Parece que... Ih, rapaz. Rapaz. Você tava comendo a placa ali, senhor Jão. João, parece que você tomou um golo. Ai, mamãe. Ele tava comendo a gata? Foi isso que você falou? O quê? Ele tava comendo a gata, eu acho. Tô comendo o cu da minha gata. Tu botou o pau no cu da minha gata? Nossa. Nossa. Nossa, tu não fumou. Gente, acabei de fazer o gol mais lindo da minha vida, cara. O cara fez assim. A outra fez assim. A outra fez assim, ó. Muito bom, cara. É verdade. O comunismo... Um milhão de reais todo mês. Porém, uma vez por semana, tu vai dar o cu pra alguém aleatório. Uma vez por semana, você vai estar, sei lá, no mercado e alguém vai chegar e cometer o cu. Tipo o João, quando ele chegou comendo o meu cu. Do nada assim. Uma pessoa aleatória vai chegar, tipo, sabe? O carteiro vai estar na rua, vai olhar pra você e vai cometer o cu. Mas eu consigo escapar? Porque se eu consigo... Não, tem que cometer o cu. E se eu fugir assim, conseguir fugir? Cara, vai cometer o cu. Vai lá. Mas é aleatório. Tu vai estar com a sua mãe vendo Netflix. Do nada o bombeiro vai pular a janela e vai cometer o cu. Sabe o que eu faria? Eu ia aceitar o acordo e no terceiro mês eu ia começar um processo de tentar escapar. Até o acordo ser quebrado. Se você tentar escapar, o acordo é acabado. Isso, é o meu objetivo. Porque daí eu ganho, ó, 3 milhões de dólares, beleza. Aí no próximo mês, nesse 3 meses eu falo, ó, galera, amigos e família e tal, eu vou ficar recluso um tempo. Pra ser comido dentro de casa só. Aí é que tá. Por exemplo, se tiver eu e tu aqui e alguém vier cometer o cu, tu sai correndo e se trancar. Aí a pessoa mais próxima de você vai estar cometer o cu. Tipo eu. Eu e você vamos fugir depois do Moralhão e se cozinho aí. Aí eu vou querer te comer. Entendeu? A regra é a pessoa mais próxima de você vai cometer o cu. Tá, mas peraí, vamos lá. Estou recluso na minha casa. Porque pra família, namorada, amigos... Vou ficar 3 meses de reflexão. Quando na verdade eu tô juntando dinheiro e dando cu. Se eu conseguir fugir do cara que quer comer meu cu e estiver passando o Jorge na rua, ele vai vir tentar comer meu cu também. Ele vai sentir o cheio de um creme. Ele vai. Tá, e se o Jorge também não conseguir comer meu cu? Tipo, ah, subir na calha da casa. Se não conseguir, acabou o porra. Tá, então são dois só. Ah, tem replay já, não precisa nem ter salvado. Bum! O que que você tem a dizer? Ele deu bem no meu cuzinho. Que Deus do que é? Pô, cara, eu fiz um gol de calcanhar, cara. Sabe por quê? Porque você é o Sevilha Futebol Clube. O Embapê saiu pela linha lateral. Como é que tu resolve isso? Eu votei no Bolsonaro. Putaria! Uma vez por semana, tua comida vai virar uma piroca. Sei lá, você vai estar comendo um sanduíche aqui, do nada o alface vai virar um pau. Pois, isso aí é complicado, cara. E aí tu ganha 100 mil por mês. 100 mil por mês? 100 mil. Joga a piroca fora. Joga a piroca fora? Mas aí passa a comer um pão com mortadela, tipo, depois? Pode. Vou estar com fome. É uma vez por semana. Mas tá num restaurante romântico com a tua namorada. Bota a piroca mais de menos na cena. Eu ia no restaurante do Jacan. Aí eu ia torcer pra virar um pau, assim. Esse é meu investimento. Porque eu ganho 100 mil por mês, né? Se tu tá me dando 100 mil por mês pra comer piroca, eu vou ganhar 100 mil por mês. Então eu tenho dinheiro pra ir no restaurante do Jacan até virar uma piroca o prato dele. Aí eu vou na cozinha. Falei, Jacan. Esse que parece uma piroca. Tem uma piroca no meu prato. Você me serviu um printo. Aí ele ia falar. Esse é o penigatu. Penigatu. Ele ia ficar apavorado, né? Ele ia falar. Quem foi? Irresponsável que serviu um peru. Cara, imagina quando você tá bebendo um riquilo, tipo, um suco. Aí, quando o suco tá na tua garganta, ele vira uma piroca. Tu vai ficar gargando pra piroca. Pô, é perigoso esse acordo, então. É perigoso, é verdade. Eu não sei. Pô, acho que eu aceito, velho. Eu chumei o meu irmão. Eu chumei o meu irmão. Eu chumei o meu irmão. E mandou o próprio irmão Caramba, ele rebola muito, porra O que é isso, cara? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Oi, 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 oi Quero uma gozada Da minha humildade O meu cu O meu cu O que é isso? O sabão Porra, agora tu pegou pesado, hein, mano? Faça sabongu? Faça Aqui Aqui Ela tá com uma palhaça Pegaria? Claro Bonita Ó, tem vagina, cara, não? Tem vagina Bonita É, a tua cara, agora que eu vim, cara É Eu com o aplicativo Caralho Ele falou que me comeria, minha vagina Cara, tu admitiu pro Tabela que comeria o Kleber Me comeria, cara Quero uma gozada Ele é chupacu Chupacu Meu mamê Ele vai a botanha, meu cu Vai, vai, vai Vai, vai, vai O nome dele é chupacu 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 E agora a gente tá aqui Moscando, filosofando e compondo E sabe o que eu acho maneiro? Toda vez que a gente come pizza A gente deixa o último pedaço lá e ninguém tem coragem de comer E a gente fez isso de novo Foi verdade, né? É, a gente sempre faz isso, a gente sempre deixa pro outro São regras de etiqueta Meu pão tá buceta Puta mer... Mas para eu pensar Tá, eu vou lá e como a última pizza Todo mundo vai pensar mentalmente Oxô, miado Eu tenho uma solução Qual? Todo último que gozar na pizza você tem que comer A vida é engraçada, né? Teve o Big Bang Agora estamos aqui Somos o ápice da vida O ápice da engenharia Tá ligado? Da engenharia... Legal E nós estamos cantando música Eu fiz uma música chamada Como é dois Um ser Vivo Que penso Bolsonaroista Não Eles realmente gostaram Tempo Não ellerões Que Ok.